Como é que é malta do ar? Vamos lá para mais um vídeo. Bem, não sei se se lembram, eu havia anunciado que agora volta e meia vamos ter aqui uns vídeos tecnológicos, de material tecnológico que a malta sempre me tentou enviar e eu recusei, mas eu, como eu havia dito acho que há espaço para termos aqui um dia na semana ou vá duas em duas semanas, três em três semanas, um dia para tecnologia. Eu filmei este telefone que vocês disseram Ah, ele não é até assim grande coisa e tal, mas olha, malta é o meu telefone que eu uso no dia-a-dia, o Blackview A100 foi o primeiro telefone que eu filmei assim para esta marca e eles gostaram do vídeo, gostaram do feedback, vocês até aderiram bastante como tal, eles decidiram repetir e mandaram-me desta vez o Oshkal, que é Powered by Smartview Oshkal S60 Pro Deixem a rodar e a introdução, já vamos falar aqui do telefone Tudo terreno, malta, isto é mesmo para a guerra Vai, roda a introdução! Música 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 é fixe, e em termos de som também é fixe lembrando, isto é um telefone não é uma GoPro mas não me parece nada nada, nada mal o que vocês acham? cores são vivas vamos aqui a ver o verdinho que é bastante vivo e não está nada mal vimos as câmaras de 13 megapixels, esta é a de 8, ou seja, vai ser aquela que a gente vai usar para as selfies ou para videochamada vai ser esta a qualidade de imagem e de som que vocês estão a ver assim estamos a favor do sol assim estamos contra o sol e o gajo até se ajusta bem nada, nada mal e pronto, esta é a câmera frontal a gente está, habitua-se sempre quando está a fazer videochamada, a olhar para o ecrã a gente não tem que olhar para o ecrã, a gente tem que olhar e ir para a câmera, a câmera está aqui oh, aqui, a gente olha para aqui e depois parecemos um bocado de bisgarolhos video assim, em movimento eu tremo um pouco digam-me aí nos comentários o que é que vocês acham? não tem assim um estabilizador tão forte quanto isso oscila aqui um pouco mas é aceitável é aceitável não acham? vou parar fazer aqui uma filmagem assim mais parada mais lenta e vou andar a andar ela trema aqui um pouco mas é aceitável é aceitável para finalizar o que é que nos falta fazer? falta-nos ver isto debaixo de água e eles dirão especificamente pá, vai ao mergulho filma isso debaixo de água e está a experimentar isso debaixo de água é pá, mal só que está um frio daqueles não é bom ir ao bem com isto até as coisas desaparecem então o que é que eu arranjo? arranjo aqui um extensivozinho é pá e vamos aqui mergulhar mas só o telefone até calha bem que está ali aquele pó aquele pózinho que veio do deserto eu ainda não aspirei até calha bem a gente agora vai pôr aqui o telefone dentro de água e vamos ver a definição que ele tem em 3, 2, 1 e pronto este foi o vídeo debaixo de água eu mando assim agora uns salpicos faço assim mais outra vez faço assim faço quando eu estive lá debaixo de água com vocês e pronto malta espero que tenham curtido hoje terminamos o vídeo de maneira diferente terminamos o vídeo com o telefone a dar um vídeo do youtube dentro de água é uma coisa nova é uma coisa nova espero que tenham curtido este vídeo já sabem que as minhas reviews tecnológicas são sempre diferentes porque eu não sou um gajo da tecnologia mas eu acho que há espaço para termos aqui um diazinho tecnológico e é sempre conteúdo diferente para o canal se vocês quiserem ver mais características do telefone coisas mais técnicas que eu me tenha esquecido na descrição vai estar o link do telefone lembrando isto é um telefone que custa aproximadamente entre 100 a 150 euros dependendo da promoção em si neste preciso momento que eu estou a fazer o vídeo ele está a 118 euros mas já sabem estes telefones são sempre aumenta baixa aumenta baixa mas deixo o link na descrição para que vocês vejam o preço na data que sair o vídeo e mais características se sentirem que fez falta da minha parte está tudo está a funcionar debaixo d'água ainda não morreu e pronto o fonezito custa 100 euros números redondos pode cair ao chão pode ir debaixo d'água epá é uma mais-valia já estamos a poupar vai fiquem bem e um grande e um grande fraz e um grande ga tchau tchau